Não, deve ter entrado, porque tá me agredindo no ar. Eu não vou quero não, vou bater em vocês. O que? Ô Cris! Após harmonização facial, esposa de Estênio Garcia briga com Léo Dias ao vivo no SBT. Antes da notícia, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Estênio Garcia viralizou nas redes sociais e recebeu críticas na última terça-feira. Após exibir o resultado da sua harmonização facial no programa Fofocalizando do SBT. Nessa quarta-feira, a esposa do ator Mari Saad esteve na atração para defender o marido. Abre aspas. A gente sabe que ficou maravilhoso que a harmonização foi uma obra de arte, uma obra-prima. Em seguida, ela defendeu o ator das críticas da web. Isso é maldade e com maldade eu já estou acostumada. Ainda mais coisa de internet e terra de ninguém. No mesmo programa, ela acabou batendo boca com Léo Dias através de um link feito diretamente da sua casa. Saad, que recebeu a equipe do Fofocalizando em Casa, generalizou e criticou também o comportamento da imprensa. Ela falou sobre a imprensa do mal, que teria zombado a aparência do seu marido. O jornalista acabou entrando na discussão e os dois se exaltaram. Porque a produção está dizendo aqui, a produção está dizendo aqui, que você reclamou muito da minha opinião. Léo Dias disse, eu falei que ficou exagerado, isso é só a minha opinião. Se vai aparecer na televisão, está suscetível à opinião alheia. Mari se revoltou e pediu o fim da transmissão após o comentário feito por Léo Dias. Não podiam ter posto esse cara falando, vocês só estão querendo audiência. É um absurdo vocês invadirem a minha casa para o cara me destratar. Mas eu não falei dele, nem sabia que ele estava aí. Eu entendi. Se eu soubesse talvez eu... Eu entendi. Depois com os ânimos mais calmos, Marilene disse que iria bater nos apresentadores e que procuraria o Silvio Santos para reclamar da postura de Léo. Cris Flores tentou acalmá-la, mas ela se revoltou e chegou a chorar. Eu não quero não, eu vou bater em vocês. Não, calma. Eu vou massacrar vocês, eu vou massacrar num grau, num grau que vocês não têm noção. Então é isso pessoal, o que acharam dessa briga ao vivo? E da harmonização do ator, gostaram? Deixem sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Até a próxima.